A diverticulite é uma doença que afeta o cólon e é caracterizada pela inflamação dos divertículos presentes nessa região. A condição ocorre quando pequenas bolsas ou sacos se formam na parede do intestino grosso, em uma condição chamada diverticulose. Quando essas bolsas ficam inflamadas ou infectadas, a condição é chamada de diverticulite. A fisiopatologia da diverticulite envolve uma série de fatores. Primeiro, a parede do intestino grosso se torna mais fraca com o tempo, o que leva à formação de bolsas. Essas bolsas são mais comumente encontradas no cólon descendente e sigmoide. A presença de fezes endurecidas e dificuldade para passar as fezes pode contribuir para a formação bolsas. A inflamação dentro das bolsas ocorre quando as bactérias presentes nas fezes se acumulam no interior das bolsas. Isso pode levar a uma infecção e inflamação da parede do intestino grosso. Em alguns casos, a parede da bolsa pode se romper, causando uma infecção abdominal mais generalizada e até mesmo a formação de abscessos. Os sintomas da diverticulite incluem dor abdominal, febre, calafrios, náusea e vômito. Se não for tratada, a diverticulite pode levar a complicações graves, como perfuração do intestino grosso, obstrução e formação de abscessos. A diverticulite pode aumentar o risco de câncer de cólon. Isso ocorre porque a inflamação crônica dos divertículos pode causar danos ao revestimento intestinal, aumentando as chances de mutações celulares que levam ao desenvolvimento de células cancerígenas. Embora a associação entre diverticulite e câncer de cólon seja preocupante, é importante lembrar que a maioria das pessoas com diverticulite não desenvolve câncer. Porém, a melhor maneira de prevenir ambos os problemas é manter uma dieta saudável e rica em fibras, praticar atividade física regularmente e fazer exames preventivos de rotina, como colonoscopia, especialmente após os 50 anos de idade. Se este vídeo foi útil para você, curta e siga o nosso canal. Obrigada e até o próximo tema.